Não sei que parte que é, mas eu tô escutando o barulho da van, já tô escutando, não sei que parte que é Mas assim que a van chegar, eu paro o vídeo Aí, se a van chegar, eu parar o vídeo e não voltar mais só até essa última parte Do parando o vídeo pra entrar na van, essa vai ser a parte final Mas eu vou tomar coragem e filmar no recreio No recreio vai ser a parte final Não, gente, não vai ser a parte final, eu entro na van Na parte final, eu vou entrar na van, eu vou parar o vídeo e vai ser uma parte Se eu filmar no recreio, vai ser outra parte Mas se eu não filmar, eu vou filmar eu em casa, entendeu? Pra contar como que foi Olha o sal amanhã sendo melhor E meu cabelo pingando muito mais do que tava mais cedo Que horror Nem sei que toalha é essa Mas é toalha seca, eu vou pegar Eu vou ficar com esse incomodo na van, gente Também, não é que vergonha Até agora Nada Mas ela tá chegando, que eu sei Ela foi falar nela ali, gente Chegou Então é isso O vídeo Tchau, tchau